Desde os anos 70, mais ou menos, ela viu que existiam muitas, 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 muitas partículas. E aí eles começaram a se perguntar assim, tá, do que que o universo é composto? Isso, essa é a grande pergunta. Até antes disso, já existiam experimentos do elétron, acho que foi a primeira partícula a ser descoberta lá em 1831, uma coisa assim. Talvez a data esteja errada, então se alguém souber já bota aí no chat, mas enfim, acho que foi em 1831. Mas aí eles foram estudando e vendo, tá, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa... Por quê? Por causa de cálculo ou por causa de observação? Por causa de cálculo, por causa de observação, porque algumas coisas... Fala assim, tá faltando alguma coisa... É, alguma coisa não batia bem, alguma coisa talvez exista aqui, porque o cálculo não tá fechando, eu tô vendo uma coisa que não parece... Toda matéria é feita do quê? Então, vamos lá, vou chegar lá. Então, voltando, a gente tem o átomo, aí a gente tem o núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons na volta. Dentro desses prótons e nêutrons, aí a gente tem as partículas fundamentais, que a gente chama que são os quarks. Isso. E é essas partículas que, no dia de hoje, baseado em todos os estudos que nós temos, nós achamos que elas são as partículas fundamentais e que não existe nada menor que um quark. Ah, é? E o elétron também é uma partícula fundamental, então o elétron não estaria composto por nada, entendeu? Entendi. Tipo, o núcleo é composto de prótons e nêutrons, os prótons e os nêutrons são compostos de quarks. E o quark não é composto de nada. Em princípio, não. Baseado em todos os estudos e experimentos que a gente tem hoje na física, não é composto de nada, assim como elétron. Então, os quarks são um conjunto de partículas e os léptons são outros. Já, aí, já, aí, aí, léptons. Tava no elétron, agora foi com léptons. O elétron é um léptons. Todo elétron é um léptons. É que existem categorias, né? Então, a gente tem um modelo padrão da física de partículas, que ele vai dizer quais são as partículas fundamentais. Dentro desse modelo, a gente tem os quarks, os léptons e os bósons. E os quarks são esses que compõem, então, o próton, o nêutron e outras partículas. Os léptons são o elétron, o tau, não, o elétron, muon e o neutrino, são léptons. E os bósons seriam os responsáveis por fazer essas partículas ficarem unidas. Porque elas têm que se unir de alguma forma. E aí